Cheguei em uma entrevista exclusiva ao jornal O Impacto. Passaram-se praticamente quatro meses daquela questão das obras do Minha Casa Minha Vida na Avenida Moaçara. Já se torna preocupante para quem pleiteava uma casa naquela área ali. Hoje para a gente, inclusive para nós que lutamos tanto tempo, é uma situação até que desesperadora. Porque as famílias que lutaram, que vêm lutando com a gente, elas achavam que aquilo ia ser resolvido imediatamente. Já faz dez anos que a gente luta por aquilo ali e agora a situação se encontra da maneira que toda Santarém conhece. A obra abandonada, a empresa abandonou o canteiro de obra. Nós não sabemos a quem recorrer. Vamos fazer o seguinte. Nós temos uma reunião agora dia 8 com o prefeito de Santarém, que vai estar no bairro, né? Para que a gente possa resolver essa situação. Para saber de quem é a responsabilidade mesmo de resolver essa situação. Porque a Caixa Econômica Federal é que é a responsável que recebeu a terra e que está entrando com investimento. Mas alguém, por trás da empresa que abandonou essa obra, tem que ser responsabilizado. Que é inclusive o dono da empresa. Porque até então, rumores de que um político famoso está por trás disso. Então, nós estamos investigando, tá? A partir da hora que a gente tiver em mão todas as evidências, nós vamos ter que ver se essa pessoa, essa empresa, que essa empresa é formada por um político. Fizeram isso exatamente para quê? Para pegar o dinheiro, o dinheiro dessas obras. E fazer uma sacanagem dessa com o povo em Santarém. Abandonar uma obra. Abandonar uma obra da forma que foi abandonada. Hoje está servindo para uma série de coisas no bairro. Inclusive, onde as pessoas estão fazendo uso de entorpecente. Estão usando como motel já as casas. E o porquê que ninguém toma um posicionamento, o governo do estado, sei lá, quem quer que seja, com relação a esta situação. A comunidade, a partir da reunião que vai ter com o prefeito, no dia 8, ela tomará uma decisão decisiva, tá? Nós vamos ter que tomar um posicionamento com relação àquilo ali. Nós brigamos há anos por aquilo ali para ver nessa situação, tá? Esse proprietário dessa empresa, Carmona Cabreira, essa pessoa que tem política e tem ligação, pode ser o governador se não retém? Bem, nós estamos investigando que, segundo fonte, nós não sabemos até então. Algumas pessoas falam, tá? Nós queremos saber quem é o dono dessa empresa. Porque essa empresa é uma empresa de fachada que foi formada, tá? Ela foi formada, é... Ela não tem dois anos no que foi montada essa empresa. Portanto, essa empresa, ela é de fachada. É uma empresa de fachada que foi montada. Então, nós precisamos saber quem é o dono dessa empresa. Existem rumores, né? De que tem um político muito famoso por trás disso aí. Nós vamos saber e na hora que a gente souber, a gente vai ter que dizer. Nós vamos dizer se realmente é essa pessoa, tá? O que é esse político famoso? Até então, a pessoa que nos falou, ele tem nos... Ele diz que nos dará, tá? Uma certeza de que tem um teste de ferro envolvido. Então, nós estamos investigando pra saber se realmente é isso. Nós não vamos... Inclusive, é dar nome agora porque nós estamos investigando. E na hora que a gente souber, nós vamos dizer. Pode ter na certeza. Mas essa pessoa tem ligação com o governo do Estado, esse político? Ele tem, inclusive, a pessoa que nos falou. Conhece uma pessoa muito ligada, ligada, tá? A isso. E ele disse que... Ele vai verificar pra nos trazer a resposta. E na hora que a gente souber se realmente é essa pessoa, Nós vamos procurar a justiça. A Carmona Cabreira, o terceiro de Anani deu, né? Que aumenta ainda mais o suspeito. Exatamente. Tem político por trás disso aí. E foi político que fez essa sacanagem com a cidade de Santarém, com o povo de Santarém, tá? Nós vamos cobrar isso da justiça. Esses políticos são ligados a qual partido? Nós não sabemos ainda, tá? Mas é o seguinte. A pessoa que nos informou conhece muito bem essa pessoa, tá? Essa pessoa que, inclusive, é o dono dessa empresa, tá? Que é o testa de ferro. Nós estamos investigando que tem um testa de ferro aí nessa empresa, tá? Nós vamos deixar bem claro isso. Que esse testa de ferro, ele tem... Nós vamos saber de onde é a procedência dessa empresa. Porque, até então, já se faz fazer cinco meses e ninguém toma uma providência. Ninguém toma uma providência com relação às casas do aeroporto velho. Agora, acho que em relação à ocupação que a comunidade iria fazer por conta própria ainda tem, ainda pode acontecer? Qual é o problema? É o seguinte. A comunidade, ela tá receosa por causa da infraestrutura, não tem energia e água. Então, o problema é só... Ela ia... Nós íamos fazer uma ocupação. Nós íamos fazer uma ocupação. Mas, como... A dificuldade em... É... Com a infraestrutura, então, nós... Nós... A gente recuou. Por quê? Porque as casas são casas no alto. Pra subir com água, pra subir sem energia, fica muito difícil. Por isso que nós não fizemos essa ocupação nas casas. Mas, se... Se por um acaso não for resolvida, nós vamos ter que ocupar tudo ali. E aí... E aí...